Oi, meu nome é Aline Macedo e eu sou o Marcelo e nós somos editores da Borboleta Azul, que é um selo independente que ajuda autores e autoras a se auto-publicarem. Depois a gente vai falar um pouco de alguns dos nossos títulos que estão na Feliz. Vou começar com o Manifesto, da hora que o coro come. Esse é um livro meu, da minha autoria, que foi publicado no ano passado. É um livro de poemas, alguns poemas que são mais prosaicos, os outros têm um tom de crônica, e é um livro que ele tem como chave de leitura as horas que o coro come. Então ele reflete, o título é um pouco esse enigma, dá pra ler o livro através do título e tem poemas. Vamos ter um trechinho aqui do poema. Esse aqui é o livro das coisas, que não tem um livro das coisas, que é o meu livro. Ele também é um livro de microcontos, um livro em prosa, mas também trabalha ali com linguagem, com cortes, um pouco de imagens que tem muito da poesia. E vou ler um deles também, que é o da letra Z. Meninos ratos, rastejam sobre os esgotos, farejam restos mais limpos. Zezinho, veste sacos de lixo. Temos também o livro Fecho, que é um livro de um autor queer. É um livro muito bonito, tem uma capa bonita. Ele é um livro sem gênero e sem rótulo. Vou ler aqui o trecho dele aqui atrás, que fala um pouco do livro. Fecho é um livro de poesia que passeia a galope pelos gêneros literários, transgredindo e criando uma linguagem particular de César R. Pontual. César é uma criação. É a criação criando a criatura e vice-versa. O texto escrevendo uma impossibilidade de narrar. Uma outra maneira de lidar com a literatura e literatura de performance. Fecho é um convite para se perder nas palavras e mergulhar na poesia. E o livro que a gente colocou como lançamento é o livro da Jô Carla, sobre as linhas Nossos Pequenos Gestos. Ele é um livro que saiu, né, faz pouco tempo, aqui esse ano. E é um livro de poesia de estreia da autora, que reúne um trabalho todo de uma artista bem, multiartista, né, bem completa, que ela trabalha com performance e com ilustrações, ela pinta, borda sobre todas as linhas que estão aqui. E vou ler dois pequenos poemas da parte dos Pequenos Gestos. Olhos de céu clareia tacos gastos, corpo de leite. Olhos de gude desalinha suas retas, brinquedo corpo. E a gente convida vocês a conhecerem esses e outros trabalhos no site da Borboleta Azul, borboletazulselo.com e agradecemos muito a participação aqui. Obrigado. 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 Obrigado.